Música Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo O vídeo que eu vos trago hoje é os meus essenciais barra favoritos de ginásio Eu sou uma pessoa que faço muito, muito, muito ginásio Eu faço cerca de umas 3 ou 4 vezes por semana E também foi um hábito que eu ganhei mais desde que mudei para a Inglaterra Porque eu quando estava à procura de casa Um dos critérios que eu desempatou para eu ficar nesta casa Foi porque eu tenho ginásio no primeiro andar O quão awesome é isso Ter ginásio no primeiro andar faz com que eu não tenha desculpas para não ir Não é gente, nem que uma pessoa esteja cansada Nem que uma pessoa chegue tarde a casa Tipo, ginásio é literalmente entrar no ovador e descer no primeiro andar Por isso, eu não tenho desculpa E desde que me mudei para cá para Londres Eu tenho sido muito mais assídua no que toca exercício físico E, a sério, faz tão bem fazer exercício físico Eu não faço tanto por motivos de corpo para mudar o meu corpo Claro que é bom uma pessoa estar tonificada Claro que é bom uma pessoa ter um corpo tonificado e bonito Mas eu faço porque me sinto mesmo, mesmo bem quando faço exercício físico Por isso, eu decidi partilhar com vocês aqueles que são os meus favoritos Barra essenciais de ginásio Há aqui muita coisa que está a faltar Porque, exatamente porque eu tenho ginásio mesmo no primeiro andar Ou seja, eu não levo mochila Eu não levo, tipo, produtos de banho Mas vou partilhar com vocês aquelas coisas que eu utilizo E que eu acho que são interessantes de partilhar com vocês Então, meu primeiro essencial de ginásio é roupa Pessoal, eu adoro roupa de ginásio E qualquer pessoa que faça desporto De certeza que gosta de roupa de ginásio Porque, hoje em dia, as marcas têm coisas lindíssimas E eu, às vezes, até uso roupa de esporto Mesmo quando não faço desporto Eu sei Não devia Roupa de esporto é muito útil não só para fazer desporto Mas para pessoas preguiçosas como eu Que não têm vontade de se arranjar às vezes A minha peça favorita de roupa são topzinhos deste género Assim, tipo, tipo soutien Que são curtinhos na barriga Que mostram a barriga Que mostram os braços Por isso, eu tenho alguns que eu gosto imenso E que eu queria muito partilhar com vocês Tenho este aqui que estou a vestir Que eu tenho em duas cores Tenho, assim, cinzento e tenho em preto Que é da Calvin Klein E já muitas meninas me perguntaram Onde é que eu comprei E vocês podem encontrar na Asus No site de Asus Eles vendem Vendem as calças Vendem o top E, honestamente, a qualidade deles Não é nada por aí além Por isso, se alguém está a pensar a comprar E pensa que tem mega qualidade Eles não têm mega qualidade É, tipo, um top básico Muito normal O tecido é muito fofinho Muita gente me perguntou Se estes tops aqui da Calvin Klein Se eles têm suporte Eles não têm suporte Eles são, assim, fininhos Por isso, as meninas têm, assim, o peito Maior e mais avantajado Não vão gostar deste tipo de tops A não ser que vocês usem o soutien Por baixo destes tops Eu, como sei, ao pai Eu não preciso de um top com muito suporte Porque eu não tenho nada para segurar, gente Por isso, este tipo de tops Posso usar na perfeição Outros tops que eu também adoro São os tops da Nike Foram os meus primeiros tops, por acaso E eu acho que eles têm bastante boa qualidade São muito... Duram bastante tempo Eu já tenho os meus há... Há para aí dois anos Ou três E, tipo, estão impecáveis Super novinhos E eles são um bocadinho de melhor qualidade Que aquele da Calvin Klein Que eu mostrei E eu gosto da Nike Porque tem sempre coisas muito giras Tem padrões muito giros E também tenho em preto Tenho em branco e tenho em preto E eles dá para usarem os dois lados Tenho também um da Victoria's Secret Que até cheguei a mostrar Num vídeo meu de compras Que é, assim, com os detalhes no peito Também super giro E, mais uma vez Isto não tem suporte Apesar de ter muito boa qualidade Eu acho que os da Victoria's Secret Têm muito, muito boa qualidade Mesmo o tecido Nota-se que tem Que é uma coisa de boa qualidade Eles não têm suporte O meu segundo essencial É um bom calçado É muito importante o calçado Que vocês utilizam para fazer desporto Principalmente se vocês correm Ou se fazem, assim, desportos muito intuitivos É muito importante Aquilo que vocês colocam nos pés As chapatinhas que eu tenho neste momento São estas aqui da Nike Que são pretas Mais uma vez Pretas Com o símbolo branco E eu já tenho estas chapatinhas Há cerca de dois anos Elas já estão a precisar De serem substituídas Mas eu gosto tanto, tanto delas Elas foram super baratinhas Eu comprei-as na Nike Em Vila do Conto Naquele outlet que eles têm E foram, tipo, 30€ E elas são super bonitas Eu, às vezes, até as utilizo Para ir para o trabalho Quando sai, assim, super à pressa Tipo E calça, a primeira coisa que eu encontro Geralmente são estas sapatilhas E eu adoro as, a sério O meu terceiro essencial é esta bolsinha Assim Que eu não sei Como é que vocês chamam isto Eu tenho ideia que isto se chama Tipo banana Mas eu não tenho a certeza Mas pronto Isto é uma bolsa que vocês utilizam Para colocar à cinta Esta aqui é da Nike Eu sei que parece que estou a fazer publicidade À Nike Mas não estou De facto, as coisas A maior parte das coisas que eu tenho Calhou de ser da Nike E isto dá muitos jeitos Principalmente quando vocês Estão a correr Eu costumo correr fora Não gosto de correr na passadeira Porque eu acho que é uma seca Eu gosto muito mais de correr ao ar livre E correr em Londres é muito, muito fixe Porque vocês têm sempre parques Têm sempre muita gente Muita coisa a acontecer Eu gosto muito de correr na rua Mas sinto falta ter um sítio Onde colocar os meus essenciais Tipo cartão de crédito Telemóvel Chaves de casa Preciso de algum sítio Onde colocar essas coisas E isto dá muito, muito jeito Porque vocês colocam à cinta Apertam E basta irem correr E tem aqui É bem pequenina esta bolsa Mas cabe aqui O básico O mesmo básico O meu terceiro essencial É uma coisa que me dá muito, muito jeito No ginásio Que é Nada mais, nada menos Que esta coisa Para vocês colocarem No vosso braço Para segurar o telemóvel Sempre que vejo alguém como isto No braço Ao fazer desporto Eu penso Aquela pessoa leva ao desporto A sério Mas isto dá muito jeito Porque eu Quando vou fazer desporto Eu gosto de ouvir música E eu sou música No meu telemóvel E opa, a verdade é que o telemóvel é uma coisa grande E eu não vou dar colo na mão Não é? Nem no bolso Não faz muito sentido Por isso Dá muito jeito de ter o telemóvel Aqui no braço E se vocês apertarem O telemóvel depois não sai daqui E fica aqui direitinho no vosso braço A sério É fantástico Outra coisa que não pode faltar Nunca Quando eu vou ao ginásio É música Gente Eu não consigo fazer exercício físico Sem estar a ouvir música A sério Eu fico super aborrecida Por isso Eu quando vou ao ginásio Eu levo sempre comigo Uns headphones Para eu ir ouvir música O tempo inteiro E estes aqui São pretos Fásicos Simples Não foram muito caros Foram tipo 20€ na Fnac E até são muito bons E vocês encontram Headphones destes Em qualquer lado Outro super essencial De ginásio E malta Este é mesmo Super 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 essencial É uma garrafa de água Vocês têm que se hidratar Enquanto fazem exercício físico E quando fazem pausas Convém sempre hidratarem o vosso corpo Porque vocês quando fazem exercício físico Vocês transpiram e perdem água Convém repor essa água Para manter o vosso corpo hidratado Eu ando sempre com uma garrafinha No meu dia a dia Já ando sempre com uma garrafa Mas quando vou ao ginásio Levo também uma garrafa comigo Com água Para poder manter-me hidratada Por isso Eu sei que é uma coisa super simples Mas é sem dúvida Um dos grandes essenciais As minhas próximas essenciais São coisas que eu trago comigo No meu telemóvel E dá muito, muito, muito jeito Por isso Eu queria muito partilhar com vocês E a primeira coisa Como eu vos disse Eu tenho sempre que ouvir música Quando vou ao ginásio Por isso Uma das coisas que eu adoro É colocar uma lista de músicas No Spotify E ir ouvir essas músicas E uma das minhas playlists favoritas É a playlist da Maria Vaidosa Que está muito, muito fixe Muitos parabéns à Maria Vaidosa Pelas escolhas de músicas fantásticas E está uma playlist muito fixe Por isso Vocês Se não conhecem a playlist dela Vão conhecer Porque eu acho que A playlist de ginásio Está top Está fantástica Por fim Tenho duas aplicações Para vos mostrar Que são duas aplicações De desporto A primeira É sinceramente A que eu mais utilizo Que é a Runkeeper Esta aplicação É uma aplicação Para pessoas Que costumam correr Ou fazer caminhadas Porque ela Basicamente Vocês registam-se Podem colocar os vossos dados Depois Esta aplicação Vai ver o vosso trajeto Que vocês vão percorrer E vai-vos dizendo Vocês podem escolher Para a aplicação Vos ir dizendo Ao longo do tempo Quanto é que vocês já fizeram Em quanto tempo Qual foi a vossa velocidade E no fim Ela mostra tudo aquilo Que vocês fizeram Os vossos tempos A distância Que percorreram Mostra também No mapa Exatamente Onde é que vocês andaram E eu adoro Eu tenho utilizado Sempre esta aplicação Quando eu vou correr Para a rua Para ter mais ou menos Uma noção Da distância Que eu corro Qual é o meu tempo Vocês também podem Adicionar amigos E vocês verem Qual é o progresso De os vossos amigos A sério É uma aplicação Muito, muito, muito Fiz E eu sinceramente Adoro Outra aplicação Que eu adoro E que é fantástica Porque somente Para as pessoas Que são mais preguiçosas E querem começar A ganhar o hábito De fazer exercício físico É esta aqui Que se chama Seven E basicamente É uma aplicação Que vocês têm que fazer Um exercício físico Durante 7 minutos Basicamente Vocês abrem a aplicação Têm que selecionar Que tipo de workout Vocês querem fazer Ou seja Que tipo de treino Se querem o corpo inteiro Se preferem Só a parte de baixo Do corpo Ou a parte de cima Se querem Queimar mais calorias Querem queimar mais gordura Vocês podem escolher Que tipo de treino Vocês querem fazer E depois basta Vocês Como iniciarem O treino Mostram-vos na imagem O exercício Que vocês têm que fazer E vocês têm que fazer Durante 30 segundos Cada exercício Até completar Os 7 minutos E isto é muito difícil Principalmente para as pessoas Que são mais preguiçosas E que não sabem muito bem O que fazer Porque se vocês Seguirem a aplicação A aplicação vai-vos dizendo Os exercícios Que vocês têm que fazer Vá lá gente É só 7 minutos O que é que é 7 minutos Vosso dia Não há desculpas Para vocês não fazerem 7 minutos de exercício físico Os meus essenciais de desporto Já chegaram ao fim Digam-me quais são Os vossos essenciais de ginásio Se vocês já costumam Fazer desporto regularmente Se não Algumas dicas Que vocês queriam partilhar comigo Eu adorava Adorava saber Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo E a gente vê-se Na próxima Tchau 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 Tchau